Fala galera do Jiu Jitsu Box, sou o Hernandes Silva, estou com o meu aluno Lucas, a gente vai fazer uma posição legalzinha também essa, essa é muito fácil A gente ficou só na dúvida de botar o nome dela, porque normalmente a gente chama ela de homoplata invertida Ou pode ser homoplata ou uma kimura para apoio da panturrilha, é meio estranho falar isso, mas vocês vão ver, vocês vão gostar E não se esqueçam de se inscreverem no canal Jiu Jitsu Box Nessa posição a gente começa a partir do dominar do meu adversário com os quatro apoios Lembrando que eu gosto de frisar bastante, eu sento praticamente na coxa do meu adversário E domino ele sempre, lá pela, sempre posterior, lá do lado que vai cruzar Então eu estou com o braço direito dele preso e a coxa esquerda, minhas costelas fazendo pressão Feito isso, eu ainda tenho o braço solto e minha perna solta, ele está preso com o meu próprio corpo Aí eu consigo fazer a pescada, eu peço, puxo, abrindo Assim que eu conseguir jogar o braço dele para trás, aquela sentada na perna vai me ajudar para aqui, escorrer para cima do braço do meu adversário Daqui a gente tem uma sequência que está lá no canal do HST, depois vocês podem dar uma olhada lá Então daqui a gente consegue partir para uma plata invertida Eu abro como se fosse fazer posição de rolamento Minha mão direita que estava dominando ele lá vai buscar o próprio braço do meu adversário Automaticamente eu já estou em posição de rolamento Roda em cima do meu próprio ombro A pegada está firme Quando eu começar a fazer essa trajetória do giro, eu largo e vou procurar barriga do meu adversário ou perna Eu prefiro perna Continuo fazendo pressão com a minha panturrilha Então é aqui que eu faço isso, eu fecho o triângulo É só o peso das minhas duas pernas indo em direção à cabeça dele Bem sutil e bem devagarzinho Eu não gosto de ir por aqui, porque se o cara for forte ele acaba tirando Então eu fecho, fechei todo o ângulo e ele não tira mais o braço Vou tentar colocar meus dois pés no chão É óbvio que não vai chegar com o braço dele preso Vai estourar o braço do adversário Ok? Obrigado gente Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo Dá uma força para o canal Clica no joinha, dá um like aí Se inscreve no canal e até a próxima Valeu pessoal